Opa, rapaziada de TAPES e região, 30 de março, sexta-feira, eu e Mauro Rubim vamos fazer um acústico agradabilíssimo, com belas canções. Parador Pub, 30 de março, sexta-feira. Aí está. Compre seu ingresso sem sair de casa. Acesse www.lagoatv.com.br A missa foi marcada por muita comoção. A igreja ficou lotada de fiéis que chegavam silenciosamente e expressavam seu luto de diversas formas. Veja meu pulso. Eu estou vindo do Fórum Social Mundial. Esta faixa de luto nós colocamos na passeata, no fórum, em mais de 500 pessoas. A cerimônia teve início ao meio-dia e durou pouco mais de uma hora. Durante a missa, o Frei Van Boemel lembrou os nomes de Marielle Anderson e tantos outros anônimos que perdem a vida vítimas da violência. Uma oração pela paz no Brasil foi rezada pelos católicos. Nós sentimos no nosso coração a mesma dor das novas guerras que nós vivenciamos todos os dias da nossa vida. As novas formas de violência que temos que enfrentar. E nós sonhamos no nosso coração a sonhada paz durante a pós-guerra mundial. Nós estamos vivendo um acirramento dessa violência. Um acirramento de posições, principalmente todos que são contra, quem defende as minorias. Que todos os grupos, como os grupos negros, grupos LGBTs, grupos da população de rua, grupos de adolescentes em conflito com a lei. Os pobres estão sendo massacrados e alguns estão sendo marcados. São muitos, Marielle e Anderson, anônimos, que estão pelas ruas. As mulheres negras presentes na igreja marcaram presença no altar em memória de Marielle. O sangue que foi derramado dela é o mesmo sangue que sempre foi derramado dos nossos ancestrais, com as costas cortadas na chibata. Nós vamos continuar resistindo. A luz que era Marielle, ela vai continuar brilhando. Juízes, procuradores, policiais federais, polícia militar, guarda civil metropolitana, policiais rodoviários federais, escrivantes de polícia, deputados, não importa. Alguém que tem poder e resolve abusar desse poder desconhecendo as leis e as garantias constitucionais. Isso é o estado de exceção. Juízes que aplicam sentenças onde as garantias individuais garantidas na lei são absolutamente ignoradas. Desembargadoras, deputados, que publicam nas redes sociais mentiras para destruir a reputação e a figura da vereadora assassinada Marielle no Rio de Janeiro. O caso, por exemplo, do dono de um bar, Alfredinho, um senhor de 74 anos, que cercado pelos seus clientes no seu estabelecimento, resolve fazer um discurso em homenagem à vereadora assassinada e convocar as pessoas para que no dia seguinte compareçam o ato que será feito em memória dela. Um policial rodoviário federal, a paisana, que já estava de folga, que já tinha tomado algumas cervejas, fica indignado com a homenagem e se indispõe com os frequentadores do bar. Sai, volta meia hora depois armado, mostra a arma, começa a ameaçar todo mundo, a xingar todo mundo, a fazer discursos contra a homenagem que foi prestada à vereadora. Ameaçando atirar, ameaçando enquadrar todo mundo, chega a polícia e não o desarma. E pior, ele exige que o dono do bar seja conduzido à força a uma delegacia. Uma condução coercitiva sem mandado judicial. Este abuso de autoridade contra uma pessoa é o exemplo do estado de exceção. Quando qualquer um investido de qualquer coisa que pareça com autoridade resolve abusar do seu poder. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com